o humano pode para nunca vai ser por exemplo eu quero ver o lado do rio e a gente vai ficar e aquela treta lá e não sei o que é moleque veio do rio de janeiro eu vou ficar doidão amém tem ela tem um copinho dessa água por enquanto mano sabe uma parada que eu também vejo direto muita gente muita gente não uma galera reclamando tipo a mais l7 sempre pode estar dura que ele é que ele é parado a blitz tipo assim mano quando eu posto uma blitz eu não tô falando de mim eu tô falando de nós eu tô falando de quem passa pelo que eu passo e se ligou às vezes alguém que passa pelo que eu passo não tem a forma não tem a voz pra falar e alguém tomar aquilo dali como verdade tomar dores dele fala pô mulher que sempre passa pela mesma parada e eu me vejo como essa pessoa chegou hoje 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 não esses dias eu fui parado por dois policiais e ele fala mano trocar uma idéia comigo de homem pra homem falou mano minha família toda tua fã te admira se ligou eu não sei o que você já passou com outros policiais mas tá ligado aqui a gente é só admiração com você já te parei já te revistei não tem nada você sempre tratou no ar como a educação sempre que eu paro mano nunca mostro cara de policial até porque eu não quero atrapalhar o trabalho do cara ele tá fazendo o que ele tá fazendo mas eu tô cansado também e assim como eu tô cansado tem milhões de pessoas que estão cansados passar pela mesma parada e nós tá ligado no que é irmão se ligou os caras para você que é artista de carro bom imagina que acontece nós tá ligado como é que funciona se ligou é uma tecla que nós tem que bater sempre não precisaria bater mas tem que bater porque mano ainda que não venha mudar não pode parar de falar sabendo que não vai mudar nós tem que falar irmão mas quer que mude não vai mudar agora beleza mas não vai continuar falando e quem não é de quebrada nunca vai entender a questão é nem às vezes é de quebrada às vezes tipo assim às vezes o cara é negro e nasceu numa família suave mas ele passa por paradas que quem é de quebrada vai passar também se ligou mano se você é preto se você é pobre se você é favelado você é tratado de outra forma se você é preto pobre e favelado você já vai ser tratado pior ainda do que você ser só pobre ou só favelado se ligou nós tem que entender isso mas o que que acontece se direto você levava a blitz e eu ia perguntar disso que está sempre tomando em quadro direto todo dia se eu passar na blitz eu sou parado nessa que o que os policiais me pararam para trocar uma idéia eu acho que eles não vão parar mais que são a moto tranquilo os caras trocaram a idéia eu falei mano eu fui parado milhares de vezes sabe quando um policial me deu um papo desse idioma que tu tá me dando nunca pai e não tô desrespeitando o trabalho da polícia se ligou porque eles estão ali na adrenalina deles porque assim como estão parando no arqueia tranquilão eles pode pegar alguém que tá como mal intencionado mesmo trepado mesmo e na intenção deles é o trabalho dos caras eu não tô pra criticar eu só tô batendo numa tecla se ligou só tô dando voz a quem não tem a voz e falando que realmente tem que mudar irmão porque tu acha que não tem o mesmo cara que ele é parado sempre e o policial sabe que ele não vai ter nada mas pelo tipo dele pela cor dele pelo estilo dele ele vai ser parado por exemplo meu irmão bolinho o bolinho ele foi parado esses dias descendo da casa dele para comprar um cigarro pavó dele a pé a pé ele mora na cruzada ea cruzada é tipo uma comunidade só que é de prédio ali entre ipanema e leblon se ligou é uns prédio ali não tem elevador não tem nada é quebrado é quebrada mesmo só que é de prédio ele desceu pai no armazém que tem ali embaixo para comprar um cigarro pegou o policial falou aí bob marley porque ele tem dread aí bob marley chega aí revistou ele pá não encontrou nada falou cadê tua identidade foi por uma torna só descia aqui do bloco aqui da minha casa para comprar um cigarro aqui para minha avó ele é bom para a delegacia a delegacia é perto assim é 200 metros foi para a delegacia viu que não tinha nada pá no dia seguinte o cara parou ele de novo pai no dia seguinte qual é a bob marley chega aí cara ele falou pô mas tu já me parou ontem pai me levou para a delegacia ali a ontem tu não tinha nada vai que hoje tu tem se ligou imagina mano pô ele já chegou a falar uma vez que ele falou mano quando eu disfarça o cabelo sou parado pai agora eu só tô lançando o cabelo na 2 na lateral que ele tem a dread na lateral agora tu pensa tipo assim o cara cara tem que se preocupar como ele vai cortar o cabelo porque tipo assim se eu cortar de determinada forma você parado se ligou então é uma parada é o osso pai é o osso imagina para pessoa ter que se preocupar com um jeito dela um jeito que ela se veste mas é mano mas é dele para levar um esculacho eu já vi isso dentro de casa eu já vi isso dentro de casa de quem é o carro de mãe de amigo meu fala assim filho não sai assim sai de boné não sai de boné né não sai de boné não sai de boné não sai de boné não sai de boné não sai de blusa tá ligado de jaquitona assim caralho porque o colégio da cunha tava que eu falei pra eu falei mano quando eu morava eu morava na quebrada que são paulo zona leste mano quando eu comprei meu carrinho a captiva toda esquina parada eu já virei o meu brother deles depois foi mano pelo amor de deus mano sou eu caralho eu moro ali naquela rua ali caralho eu moro aqui mano eu trabalho eu tive que mostrar mas é isso mano sempre que me para perguntar a mesma coisa tu mora onde você vai saber onde eu moro pai tá indo para onde para onde eu tô indo de onde você veio tipo o mano com todo o meu respeito e o teu papel revistar meu carro se ligou tipo daqui a pouco tu vai estar perguntando quanto eu paguei no meu carro da onde veio a minha grana já perguntaram um cara pergunta para mim já perguntar a esses vídeos em que você faz ele dá para comprar esse carro quanto que é esse carro meu caralho sempre o mesmo musculagem tem um parceiro meu de um cara com par na cara no carro ontem nós parou ontem eu tava lá no morro no vidigal amigo que a moto táxi me levou ele tava trocando ideia comigo que ele pegou uma moto se eu não me engano o nome é mt03 mano acho que é que eu conheço o nome da moto posso enganar tem um nome assim eu não sei muito o nome de moto mas ele tem essa moto mó mó tão pai ele é moto táxi mó mó tão mano tanque desse tamanho assim mó mó tão porradão ele falou mano sempre que eu ando de colete do moto táxi eu sou parado sempre aí ele falou que esse dia os cara tava revistando ele tava com o passageiro mano aí tirou o passageiro ficou tomou o maior tempão do tempo do cara onde é que é o chassi da moto o pô não sei não mano também não vou saber assim o policial queria que ele soubesse onde era o chassi só liberou ele depois de achar o chassi botar a numeração lá e ver que a moto era do cara e o cara tava trampando ela tava trabalhando ele perdeu a corrida do cara ele tava saindo do vidigal ia levar o cara para o centro pai ia ganhar maior grana ganhar uma grana eu não sei quanto é que é mas sei lá deve ser o que 30 40 conto faz a diferença para o mano corredinha ali no morro vai pagar se tipo quatro reais se ligou aí tu pega uma corrida por cento aí de lá tu já pode pegar outra maluco ponte parou já pega outra voltando aí por conta do cara achar que ele não pode ter aquela moto ele foi parado perdeu a corrida e ficou ali mó tempão com os cara se ligou isso porque ele tá rodando no moto táxi aí mano mano por deus que ele me falou assim ele falou mano tu é moto táxi mano pô tá ganhando bem então né para ter uma moto dessa aí ele falou polícia é pô pega um colete roda lá conosco assim maluco tá trabalhando irmão pô maluco só tá trabalhando para conquistar a parada dele se ligou a vez o maluco é moto táxi mano ele tá curtindo trabalhando trabalhar ali que até a parada dele continuar rodando mototáxi ferro o dinheiro do cara honesto tá trabalhando tá fazendo corre dele tá roubando ninguém deixa o cara sim caralho disse é aquilo que você falou tem gente que não imagina que isso acontece não vai lá aí o humano vem aqui fala desse papo cara não é vitimismo e não sei o que só que não é assim mas eu acho que também importante o trabalho da polícia é tem policiais bons e honestos mas a gente que tá de quebrada a gente passa por isso mano a gente passou por isso e passa e muita gente tá passando por lê não tá falando que passa por isso todo dia caralho então tipo tem que melhorar mano não eu vejo acompanha o instagram do mano ele posta mesmo tipo assim direto vai cê pra você ver que não é mentira tá anotado aqui o bagulho que eu quero falar para ele porque às vezes eu tenho os bagulho para não esquecer aqui ó e olha aqui a terceira linha tá ligado que foi cara porque eu tô sempre vendo mano tomando um quadro no instagram mano é foda né mano eu falo cara isso e não imagina porque o mano mas faz um sucesso mano tem um carro bom tá ligado tá dando de roupa boa assim pô mas isso não quer dizer nada pô os cara quer dizer tá ligado sim irmão